Música Essa caixinha não é dela, foi eu que fiz Ela é caseira, vou mostrar aqui a vocês Aqui Minha mira Vamos ligar aqui Dá pra ver né Aqui a padinha tá Meio que chiando De frente não aparece Só de costas Vamos aí Vamos começar aqui A parte do desmonte Você vê tem três parafusos Tem que ser retirado Começar aqui pelo primeiro Adiantei, já tirei esses dois Falta só esse terceiro aqui Agora vou começar a tirar o outro lado Agora só falta esse Tirei aqui e pronto Gente, essa minha red dot Holográfica Foi feita com PVC Pode ouvir o barulho que ela faz Então isso já mostra que ela é bem resistente Fato, quando ela está toda parafusada Ela aguenta o meu peso em cima Então você nota que foi feita para durar mesmo Temos aqui a caixa como ela é por dentro Eu vou ligar aqui para vocês verem Tá vendo Só aquele ledzinho ali Que ilumina Esse espelho Tá vendo a luz pelo espelho Pronto É isso que faz a luz voltar Ela bate nessa direção Volta nessa Bate nessa lente aqui Nessa lente primária E reflete para trás Essa lente aqui é só a proteção dela Aqui você vai ver o jogo de lente Também é separado Essa capa aqui É mais para proteger esse jogo de lente Tá vendo E esse parafuso do meio Esse buraco aqui onde bota o parafuso do meio Encaixa o jogo de lente Tá vendo aqui No branco Pronto Encaixa-se aqui Para manter mais resistente ainda Desmontar agora a parte do corpo É mais fácil É só Um parafusozinho aqui Pronto Essa parte aqui está conectada Vocês estão vendo aí os três fios Então eu não vou separar muito Mas aqui já dá para ver melhor Como é o LED Dentro dessa caixinha Aqui onde vocês estão vendo azul É uma bateria É uma bateria De 3,7 volts Aonde ela é recarregada por esses outros dois parafusos Sendo ele positivo Negativo Você carrega com um carregador de celular normal Só a entrada dele Só a entrada dele e o pino que tem que ser modificado E no demais ela é muito forte Essa minha por enquanto não é a prova d'água Mas já tenho o projeto De começar a fazer elas a prova d'água também O material que eu usei Para a confecção dessa redote É PVC Rígido Muita gente pergunta Mas como tu conseguiu Moldar esse PVC Cortar e tudo mais Gente Dá trabalho Fato Mas fazer a mira Ou qualquer outro tipo de peça Para armamento Com PVC É perfeito Demora Você pode ver que aqui está no formato ainda No formato quadrado Meio arredondado Você tem como fazer isso esquentando Beleza Eu não esquentei No fogo Quando você bota PVC para esquentar no fogo Ele cria bolhas A prova disso É aqui Está vendo a rachadura aqui No cantinho aqui Essa rachadura Foi quando eu fui Esquentar isso aqui mais rápido E eu pensei Vou esquentar no fogo E fez isso Aconselho você a comprar Soprador térmico Uma peça que É amplamente usada Tanto em eletrônica Como em quem bota película em carro Que ela esquenta O PVC Com uma rajada de ar quente E é perfeito Não cria bolhas Você consegue esquentar uma área menor E corre menos risco de se queimar E para fazer isso é perfeito Se eu disser a vocês Que isso era um cano Um cano mesmo Cilíndrico E eu consegui deixar ele plano Consegui empenar Cortar ele do jeito que eu quis E melhor de tudo Para cortar esse PVC Ele mole Quando ele está quente É perfeito Você corta com qualquer tesoura Eu mesmo usei uma tesourinha de unha Porque a ponta é mais fina Tenho como fazer Mais entalhes Mais detalhes Aqui também Eu já aproveitei Que ele Ia ser cilíndrico Não abri Não recortei ele Para abrir Efeito Fiz aqui Simplesmente Fechei Agora eu vou Montar ela E prender na arma Para vocês verem Qual o efeito que dá O que eu me esqueci De falar antes É que Essa lente Ela é feita com Acrílico Ela não é de Vidro Pode ver o barulho Que ela faz Tanto ela Como a outra É de vidro Não é de vidro E lembrando Aqui onde eu mostrei A bateria Aqui tem esse entalhe É onde pega No trilho Também caseiro Da minha M4 Nesse parafuso aqui Vai ver aqui Como é que encaixa Tá vendo Os dois Computou para frente Ligou Ela está pronta Dá para ver A mira Para dia Para noite Bom pessoal Tchau 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 Tchau